Fala galera, depois de muito tempo testando esse monitor maravilhoso aqui, o XL2546 da Zoe Eu tenho umas considerações muito boas pra falar sobre ele E também, obviamente, como sempre, né, falar do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você entende Porque é do jeito que eu entendo também, porque eu não sou nenhum técnico, não sou nenhum analista Mas com certeza eu tenho aí oportunidade de dar umas considerações muito legais sobre esse monitor de 240Hz da Zoe Que é maravilhoso Logo de cara eu já vou falar pra vocês, é um dos melhores monitores que eu já usei na minha vida Se não o melhor monitor que eu já usei em toda a minha vida, tá Pontos muitos e muito importantes, eu quero ser o mais dinâmico e rápido possível pra vocês aqui Pra vocês entenderem o que interessa de verdade, tá Obviamente, taxa de atualização de 240Hz, tá Se você consegue alcançar no seu PC taxa de FPS de 4 por segundo, acima dos 200 quadros por segundo Esse é um monitor pra você, guys Não tem outra escapatória, tá O monitor realmente de ótima qualidade A construção dele é fenomenal Eu fiquei muito, muito admirado quando eu fui montar esse monitor aqui, tá Todos os ajustes O modo como ele gira Você pode colocar, vou dar uns exemplos aqui, ó Você pode levantar ele com a altura exatamente dessa posição aqui Cara, é muito alto pra você que de repente talvez tenha uma estatura um pouco maior Então você consegue, quem sabe, utilizar ele nessa altura também Se você quiser também deixar ele um pouco mais baixo, inclinado pra você, mais próximo do seu rosto Não aconselho, né Que isso é perigoso Mas tem gente que gosta de utilizar sim Você pode também, ó Deixa eu tirar essa minha bagunça daqui, ó Deixa eu tirar esse negócio aqui Você pode abaixar ele bastante Tá, olha só até onde ele vai Ele vai praticamente até o final da mesa, tá Você levanta, inclina ele também Então você pode deixar ele bem inclinadinho De certo modo, assim, olha Eu vou ser bem sincero com você Pra jogar jogos de FPS Pra você ter bastante concentração no jogo Eu acho que é até interessante você jogar dessa maneira, tá Eu tô botando um videozinho aqui só de exemplo Mas, cara, é impressionante como ele fica bom Pela primeira vez aqui Eu tô gravando agora pra vocês aqui Tô analisando, pensando que eu acho que eu vou começar a utilizar ele dessa maneira Mas é realmente muito legal essa posição aqui Mas, de qualquer maneira, como eu falei Ele é totalmente ajustável, tá Ele tem várias posições que você pode colocar Se você, de repente, estiver querendo trabalhar, por exemplo Com linguagem de programação Se você é desenvolvedor Geralmente, o desenvolvedor precisa de muito espaço vertical, né Pra você poder fazer as suas linhas de código e tudo mais Ok, não tem problema Você pega ele aqui Opa, virei pro lado errado Você pega ele e começa a colocar nessa posição aqui, ó Você deixa ele totalmente na vertical Você consegue trabalhar com ele tranquilamente dessa maneira também Novamente, você consegue fazer os ajustes pra cima e pra baixo Pra você ajustar da maneira que você quiser Então, é uma posição que realmente vai te ajudar muito Pra qualquer tipo de função que você queira o seu monitor, tá? Mas a gente tá falando de jogo, né? Então, o que interessa realmente é a capacidade dele de atualização E principalmente o fato de ele ter uma tecnologia chamada Dayek Essa tecnologia é muito legal Principalmente pelo fato de tirar o Ghost da tela O Ghost é exatamente aquelas sombras Aquelas imagens que ficam como se tivesse um rastejo, né? Uma coisa meio que tremida Uma tremulação de tela Isso realmente é uma tecnologia que me surpreendeu demais Quando eu utilizei ela pela primeira vez Eu falei, caramba, eu tô jogando um outro jogo É um negócio completamente diferente Então, como vocês sabem Eu gosto de fazer umas análises Das coisas que eu recebo aqui Pra poder utilizar Do jeitinho que você faria dentro de casa Você não vai ficar fazendo medidas maravilhosas e tal Fazendo análises técnicas e tudo mais Você quer saber o que é bom e o que não é E eu tô dizendo pra você, meus amigos O Dayek realmente é uma tecnologia sensacional da Zoe, da Bank E isso a gente vê nitidamente quando a gente tá jogando A gente consegue enxergar perfeitamente toda a movimentação do jogo Sem nenhuma tremulação, sem nenhuma sombra E é um negócio assim que realmente ajuda demais o desempenho, tá? Eu já tomei o vovô Eu tô com 38 anos Então eu preciso de, às vezes Às vezes eu preciso de imagens mais nítidas E que eu consiga reconhecer melhor os objetos dentro do jogo E o Zoe me ajuda muito com isso, tá? Eu consigo realmente ter uma visão muito mais limpa Não cansa a minha vista também Então isso é muito importante pra mim E, cara, eu tô apaixonado Eu tô apaixonado por esse monitor Outra coisa muito legal É que ele vem no seu pé, né? Do monitor Um espaço pra você colocar O botão de configuração do monitor, tá? Esse dockzinho, né? Que eu posso chamar Ele tem várias configurações pré-definidas De imagem Onde você consegue colocar imagens específicas Selecionando, né? Através do 1, 2 e o 3 As pré-definidas você pode trocar sim, tá? Você pode deixar da maneira que você quiser Com mais temperatura Com mais temperatura Com mais temperatura Ele fica mais azulado Com mais alaranjado Depende muito da pessoa também Com uma claridade maior Com um brilho maior Com um contraste maior Com um contraste maior ou menor E por aí vai Você configura aqui tranquilamente, tá? No input Você consegue selecionar As portas De conexão de vídeo Do monitor Seja ela HDMI DisplayPort USB-C E também uma segunda HDMI Tá? Então ele tem várias portas Que você pode utilizar Na lateral Do monitor Você também tem duas portas USB Com uma entrada USB Que vai direto pro computador E assim você consegue ligar Você consegue ligar Teclado Mouse Até o seu cabinho Do carregador do celular Que é o que eu faço muito Eu deixo muito um cabinho USB aqui na lateral dele, tá? Suporte Pra o Suporte pra o fone Vou girar um pouquinho Aqui o monitor pra vocês, ó Você consegue colocar O seu fone de ouvido também aqui Seu headset Gamer O que for Deixa penduradinho Super organizado Isso também é muito legal Porque também alivia Um pouco o espaço da mesa, tá? Isso pode até parecer bobeira Mas não é Se você alivia Um pouco o espaço da mesa Você pode colocar outras coisas E deixar mais arrumada A sua mesa também, tá? Então falando um pouco mais Sobre essa área do menu Quando você seleciona a opção Você pode ver que aqui embaixo Ele já aparece pra você aqui As funções do monitor, tá? Sempre com esse scrollzinho Que facilita demais você utilizar Quando você aperta o scroll Você pode colocar as opções do monitor, tá? Aqui são os perfis de utilização Esses perfis de utilização Vão estar configurados O modo da IEC Os brilhos Os contrastes Da maneira que você colocou Ou não Ou os pré-definidos também Então fica muito simples De você conseguir configurar Tranquilamente por aqui, tá? Apertou aqui na setinha do lado Voltou Saiu do menu Então a gente pode escolher Por exemplo A tecnologia que eu tava falando pra você Da IEC Você tem o modo premium O high ou off, tá? Você pode também utilizar desligado Caso você queira também Mas eu acho muito difícil De você realmente Deixar isso aqui desligado No modo premium Ele realmente deixa A imagem muito mais fluida Não é brincadeira, gente Tô falando super sério Ele deixa a imagem realmente Muito mais fluida É muito interessante E olha É um negócio assim Que me surpreendeu com certeza, tá? Voltando aqui mais uma vez Deixa eu só deixar aqui O videozinho rolando de novo aqui Só pra gente não ficar com nada parado Aqui nas configurações Você tem um equalizador de preto, tá? Preto de verdade, ok? Meus amigos Aqui você tem um contraste De preto realmente De verdade Ele consegue ter cores Muito ricas no monitor Quando você consegue enxergar Por exemplo Cores e configurações de imagem De um monitor pra esse aqui Botar um do lado do outro Você vê que realmente A diferença é incrível É impressionante, tá? Aqui do outro lado Você tem as configurações Gerais, né? Do monitor Onde você pode configurar Tudo mexendo através Desse dockzinho aqui Maravilhoso, cara É muito bom Porque eu particularmente Eu não sou muito fã De ficar apertando Os botõezinhos aqui do monitor E quando eu recebi O monitor da Bank E vi Isso aqui pra mim Olha Fora os 240 Hz Isso aqui foi uma grande pegada E outra coisa muito legal Disso aqui também Porque você pode levar Pra qualquer lugar Ele fica ligado Atrás do monitor E você pode configurar Os seus perfis Dentro desse dock E levar pra qualquer outro lugar De repente, sei lá Você vai pra um campeonato Ou alguma outra coisa Você leva o dockzinho Encaixa no monitor E você já Aperta, por exemplo Sei lá Vamos dizer que Ah, eu sou jogador De Rainbow Six e tal A opção 1 Pra mim É a que tá configurada Do jeitinho que eu quero Com o Daek E tudo mais Você leva esse dockzinho Vai pra qualquer lugar Com ele E já vai tá pronta As configurações Perfeitamente Então Isso foi uma grande sacada Da Bank e da Zoe E olha Eu fiquei muito admirado Com isso Realmente vale super a pena No Picture Mode Você consegue ver As configurações também De Brilho Contraste Nitidez também Você pode deixar O jogo mais nítido Ou não A imagem mais nítida Ou não Então Tem aqui no modo display Você também consegue colocar Os tipos de aspecto Que você quer fazer Com o monitor De 17 polegadas 19 A resolução máxima Desse monitor É de 24 polegadas Eu particularmente Acho Que essa é a resolução Ideal pra você jogar Os seus jogos É uma maneira Que você consegue ter Uma visão periférica Muito boa Você consegue enxergar Toda a área do monitor Você não precisa ficar Olhando pra cima Olhando pra baixo Então eu acho que 24 polegadas Na minha opinião É ideal Tem gente que vai dizer Que é 27 Tem gente que vai dizer Que é 18 Uma série de coisas É uma coisa muito Pessoal minha Eu gostei pra caramba Dessa proporção Desse tamanho De monitor Ele tem uma construção Realmente muito sólida É incrível Como você pode ver A qualidade dele Até no momento Que você vai pegar Principalmente pelo peso dele É um pouquinho pesado Com certeza Mas muito por conta De todos os seus componentes E equipamentos De primeira qualidade Então eu acho que Realmente foi um Um trabalho Muito bem feito Pela Zoe Quando você pega a caixa A caixa vem com Cabos De força Padrão brasileiro E padrão internacional Então você pode ter Sua opção Se de repente A sua casa Tem aquela tomadinha Ainda antiga De computador Dos três pininhos Você pode utilizar Ela sem problema Porque vem o cabo DisplayPort É a melhor porta Para você utilizar Os seus 240Hz Ele já vem também Com um cabo De DisplayPort Para você colocar No seu computador Olha Eu acho que 90% Eu digo até 99% Das placas de vídeo Novas Hoje em dia Elas tem DisplayPort Eu acho que é impossível Eu não vou dizer 100% Porque vai aqui Mas eu acho impossível Você ter realmente Um computador Com uma placa de vídeo Nova e não tem DisplayPort Então se você tem DisplayPort Se aproveite Se você não tem DisplayPort Gosta de usar HDMI Não tem problema São duas entradas HDMI Então não tem problema Em questão a isso também Tem USB-C Tem uma série De entradas Que você pode escolher Dentro dos padrões Que vem das 8 Então cara É uma perfeita pedida Para você que Gosta de jogar Principalmente profissionalmente Você que é um jogador Profissional De eSports Eu acho que Esse é o monitor Para você E você não vai se arrepender É incrível Como você se surpreende Também Quando você abre a caixa Todo o material Que vem dentro dele Ele vem completo Não falta nada Para você Vem com as abas laterais Para não tirar A tua tensão Eu não coloquei As abas laterais Porque eu não preciso Disso nesse exato momento Mas as vezes É importante Você ter essa aba Lateral Para não tirar A tua tensão Também Do que está acontecendo Dentro do jogo Principalmente naquele momento Se você quiser Como alguns jogadores Gostam De utilizar dessa maneira Bem inclinado E bem até o fim Do pé Coladinho do seu rosto Então você coloca Aquelas abinhas Então você consegue Ficar realmente Totalmente atento Com o seu jogo Com o seu Com o que você está Entretido naquele momento Então olha Sinceramente Eu acho que assim Não tem escolha melhor Para você Nesse momento São coisas que realmente Fazem toda uma diferença Na hora de uma gameplay 240 heads Eu não acreditava Só até usar De verdade Quando eu comecei A utilizar O monitor de 240 heads Eu fiquei realmente impressionado Como muda A sua gameplay Muitas pessoas Vão dizer também Ah mas aí Tem jogador Que não precisa disso É com certeza Com certeza Tem jogador que não precisa Mas eu preciso E eu acho que é uma coisa Que realmente vale muito a pena Então se você quer pegar Um monitor Para jogar profissionalmente Ou até como eu Não jogo profissionalmente Mas eu gosto De jogar os meus joguinhos Meus FPS Aqui Com alta qualidade Com alta resolução E também Com uma alta taxa De frequência Eu tenho uma imagem Muito mais fluida Para facilitar também O meu reconhecimento De tela Para eu conseguir Ter mais dinamismo Para eu conseguir Ter um tempo De resposta melhor Por incrível que pareça Você acaba tendo Realmente um tempo De resposta melhor Por mais que você Tenha dificuldades Pela idade Ou até pelos reflexos Ele te ajuda muito Sem brincadeira O XL2546 Meus amigos Vai ficar Para sempre No meu coração